E como é que tu foi parar no Flamengo? Cara, vamos lá. Eu sou Flamengo, evidentemente, né? Espero que sim. Filho de pais rubro-negros, de família rubro-negra e tal. O tio do meu pai foi presidente do Flamengo. Foi ele que fez o Parque Aquático do Flamengo. Tem uma rua lá, a rua do Flamengo, a rua Fadel Fadel. É o tio do meu pai. Da hora. Só que eu nunca imaginei ser vice-presidente de comunicação do Flamengo por três anos como eu fui. Logo depois daquela gestão Patrícia Morim lá, que teve Ronaldinho Gaúcho, etc. O Flamengo tava numa draga absoluta, uma merda danada. Essa tia é a Tricolor, porra. Quem? É a Patrícia Morim, porra. Ah, a Patrícia Morim é Tricolor? Não, parece que ela é casada com o Tricolor. Ela é casada com o Tricolor, parece. Então, daí ela é Tricolor. Entendi. Futebol religião. Futebol religião, máximo. Futebol religião. E aí, logo depois entrou aquela galera da Chapa Azul, do Flamengo, que foi o Eduardo Bandeira de Mela. E eu fui um entusiasta daquela gestão, mas de longe. Eu não frequentava o clube, eu nunca tive nenhuma entrada política no Flamengo, zero. Eu era Twitter, rede social, aparecia... Tu não era nem sócio? Nem sócio. Eu era um entusiasta do Flamengo. E aí, quando eu apoiei publicamente a gestão do Eduardo Bandeira de Mela, eu falei assim, olha, eu quero voltar, porque eu tinha deixado de ser sócio, eu falei, eu quero voltar a ser sócio, porque foi dar uma força para o clube. Imaginei que aquela nova gestão ia alavancar o Flamengo. E começou com aquela coisa da austeridade fiscal, do tipo, não vamos gastar mais do que ganha. Era o Flamengo com uma merda de time, mas suando ali um litro para ganhar. E aí, um dia, o pessoal do Eduardo Bandeira de Mela, os outros vice-presidentes, me procuraram. E me chamaram, falaram assim, pô, você quer ser vice-presidente do Flamengo? Aí eu falei assim, mas de quê? Eu achava que eu ia me chamar para ser de marketing. Aí falaram de comunicação, porque de marketing já tinha um cara lá, que era o José Sabino na época. E eu falei assim, hum, não sei. Não, vai, se lá o quê, se lá o quê, se lá o quê. E aí eu pensei muito no meu filho caçula. Eu tenho um filho caçula que hoje está com 12 anos, mas é louco por futebol. Já manda tudo. E na época, não, mas na época ele tinha 2015, ele estava com 6 anos. Eu falei assim, puta, esse moleque vai se amarrar pra caralho. Que o pai dele vai ter alguma entrada no Flamengo. Eu falei assim, porra, aí pelo moleque eu topei. Eu falei assim, puta, eu sei.